Oi gente, tudo certo? É o seguinte, vocês estão se perguntando, cadê o Leon? Cadê o Leon? Onde é que o Leon está? É o seguinte galera, eu vou explicar o que está acontecendo. Eu estou doente, eu fui ao hospital hoje. Começou na terça-feira passada, eu mudei para o meu apartamento novo, saí da casa do Monarca e vim passar a minha primeira noite no meu apartamento recém-alugado. O que acontece? Quando eu estava na casa do Monarca, eu estava usando a roupa de cama dele. Vindo para cá, eu tinha um lençol e duas mantas e pensei, vai dar para passar a noite, porque estava fazendo aí seus 12, 13 graus à noite aqui em Curitiba, mas nessa noite fez 5. E aí eu fiquei doente, cara, fiquei muito doente mesmo. E agora eu estou meio baqueado, estou com a garganta muito inflamada. Eu postei uma foto da minha garganta no Facebook com inflamação. Quem quiser ver, está lá, link na descrição. Eu sei que tem gente que... Não, né? Não. Então, é isso aí gente. É isso que está acontecendo comigo agora. Eu estou tentando me recuperar para poder voltar a fazer vídeo para vocês aqui. Realmente a coisa não está muito simples. A Nilce veio cuidar de mim. Ela está aqui do lado. E eu estou com a garganta muito inflamada. Estou tomando antibiótico, anti-inflamatório, coisa para dor também. Um monte de coisa que o médico receitou lá, a médica do hospital, que me atendeu. Que o hospital estava lotado, mas aí eu falei, só me dá uma receita de antibiótico, por favor. Mas eles me examinaram, me receitaram outras coisas também. Então, eu acho que é isso gente. Esperem mais coisas aí para o canal. Quando tiver as coisas montadas aqui no meu apartamento, eu vou mostrar ele para vocês. Não mostrei ainda porque eu queria, pelo menos, comprar uma boa parte da mobília e também dos eletrodomésticos antes da Nilce chegar. Mas eu fiquei doente, então não deu mesmo. A Nilce está fazendo um sinal de não aqui para mim. Não deu. A gente vai ter que ver essas coisas também. Aí quando tiver a coisa aqui, eu vou mostrar para vocês também. Não só isso, mas a minha voz está sumindo, que eu estou forçando agora para falar com vocês. Não, eu estou ruim. Desculpa, cara. Desculpa. Eu estou com sinusite também. Tá? Eu tive ataque de febre, cara. Numa noite, eu tive uns baratos de febre. Eu não contei para minha mãe, eu tive vergonha. Na segunda noite, eu tive febre. Aí eu comecei a cantar alto e gritar que eu amava minha mãe. Ele não falou que me amava. Não, não. É porque teve uma vez que eu tive que fazer uma cirurgia. Aí eu estava com o barato ainda da anestesia da cirurgia. Aí eu lembro disso. Minha mãe contou para mim que eu estava meio grogue. Aí eu acordei assim no quarto de hospital. Ela estava lá. Eu comecei a falar, mãe, você está aí? Mãe, eu te amo, mãe. Acho que eu lembrei disso. É sempre bom amar a mãe. É. Aí... Mas não estou com febre mais não, tá? Eu estou bem agora. O que mais? Acho que é isso. O que eu queria fazer com vocês, tem mais um episódio do Minecraft com o Monark para eu colocar no ar. Não vai ter mais discussão sobre quem é mais forte, o Goku ou o Superman, porque essa discussão está encerrada. É o Superman, eu decidi isso. Mas também eu queria fazer um tutorial de Cube World, porque não tem muito rodando no YouTube, mostrando para vocês como vocês conseguem itens amarelos, que na atual versão do Cube World são os itens mais raros, mais difíceis de conseguir. E também queria fazer um tutorial geral do mago, para a galera que está pensando em jogar, porque eu já joguei bastante, acho que eu já estou com uma experiência boa com essa classe de personagem. Mas quando eu conseguir voltar, eu vou ver se eu volto agora, porque agora eu estou tomando antibiótico, então a tendência é melhorar muito mais rápido. Eu estava naquela, tudo bem, eu estou todo detonado, estou de cama, tive uma febrinha alta, mas vai passar. Aí hoje não deu, eu falei, eu tenho que ir para o hospital para pegar uma receita médica e tomar um treco. Então agora que eu estou tomando, provavelmente eu vou me recuperar mais rápido. Então eu acho que é isso, galera. Obrigado aí pela paciência. A galera que está se perguntando o que está acontecendo, se você me segue no Twitter, você já sabe de tudo isso, porque eu tenho tweetado bastante, mas eu sei que a maior parte das pessoas que estão inscritas aqui no meu canal não me seguem no Twitter, então é bom eu fazer esse update também. Então é isso, galera. Até a próxima. Adiós. Ah, e hoje é meu aniversário. E eu estou de cama com a garganta infeccionada. Que coisa legal, cara. Eu fiz 30 anos, eu sou oficialmente um idoso, eu posso me aposentar se eu quiser agora. Tá? Tchau. Parar isso daqui.